A noite, ela sentiu, estava sentindo mal e deu uma golfada. E ela teve a impressão que era sangue. Quando ela passa por esse momento, desaparece tudo. Parece que o céu, que era azul, começou a ficar cheio de nuvens escuras e ela já não consegue ver do outro lado. E aí nesse momento até, ela começa até a duvidar da existência de Deus. Mas será que Deus existe mesmo? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto